Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Estamos aqui reunidos na Capela do Santíssimo para esse momento de oração e adoração ao Senhor. E nós, da Paróquia Menino Deus, como comunidade paroquial, em todos os seus movimentos e pastorais, queremos juntos convidar você e toda a sua família a fazer alguns instantes de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento. Toda quinta-feira, aqui na Capela do Santíssimo, em frente à Secretaria, das 17 às 20 horas. E como diz Papa Francisco, Como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus olhos. Como nos faz bem, deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova. Nos colocar de joelhos diante de Jesus Cristo é reconhecer que Ele é o primeiro e grande evangelizador. É reconhecer que Ele caminha conosco e faz o nosso coração arder. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti